Eita! Nossa, eu tô muito cheiroso! Ah! Ah! Passei um talquinho e um perfuminho. Vamos ver que celular que é isso. Quantum o quê? M-U-V? Oh! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Isso vai ser engraçado. O dali tá carregando, né? Aquele primeiro celular Samsung ficou contento. Vamos ver primeiro se ele vai explodir. Outro dia desse um celular explodiu na mão de um doido, hein? Kit Blart! Não deu senão de ouvido até agora. Vocês gostam de ver repado de celular aqui no canal, gente? Acho que não, né? Mas não quero nem saber. Nossa, isso aqui tá muito destruído. Olha a câmera do maluco. Ai, 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 ai. Epa, não cai no meu bilauco. Acabei de lavar. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Olha o interior do celular do cara. Ah, velho, na moral, viu? Pronto. Ô. A bateria parece a do meu. Vou roubar. Ah, não vai dar pra roubar, não. É um pouquinho diferente. Que pena. Deu sócio, né? Eu ia roubar. É. Cara, tá com toda a pinta de que essa bateria aqui já se fodeu. Já se fodeu. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que ver qual que é o positivo e qual que é o negativo. Celular é uma loucura. Ali é o positivo e aqui é o negativo. Ih, eu tô sem solda, velho. Eu fui mais cedo tomar café. Ih, minha calça tá com rasgado no bilau. Ah, é bom pra quando eu for coçar. Olha, velho, aqui não tem solda, não. Vai ter que ser sem mesmo. Esses fios aqui eu roubei. De um pessoal que tava fazendo manutenção. Eu vi aquele montaço de fios. Fui lá e roubei. É. Foi lendário. Foi absoluto. E vamos ver aqui primeiro se esse troço vai ligar, né? Que coisa absurda, né? Dois, no invés pra de feriado. Vamos lá, positivo, negativo. Vamos fazer aquela gambi. Arma pra ligar, mas a tela tem que ligar. Vamos ter que fazer, meter a gambiarra aqui, meu filho. Olha, não tem solda? É. Eu já meto o louco aqui, ó. Ih! Vai funcionar com beleza. Vamos lá. Melhor que solda. Ó, vou ter que ir ali comprar uma solda. Não dá pra eu fazer uma maratona inteira sem uma solda, não. De manhã eu fui tomar café e esqueci dessa solda. Bom, nós vamos ver se esse trem vai explodir, né? Que é o mais importante. E eu vou ter que usar aqui a minha gambiarra, morro. E torcer pra isso não fechar curto, é óbvio. Já soltou aqui, ó. Vamos lá. Avante, bravos! Você quer saber? Eu vou ter que prender isso aqui. Nós vamos prender esse trem aqui. Vamos prender com uma fita isolante. Tá cálido, uma fita isolante. Eu quero ver isso. Sai pro bar. Pronto. Já coloquei uma fita isolante. Vamos ver aqui. O que vai sair. Onde que é o botão de ligar? É aqui. Vamos nessa. Chegou a hora. É. Eu tenho que fixar ali. E depois ligar. Eu vou fixar e ligar ao mesmo tempo, velho. Você ficou maluco, Vitor? Claro. E se eu tivesse com a solda aqui, eu já tinha resolvido essa situação aqui. Vamos tentar cargar mais fita isolante ali. Que gambiarra, hein? Que gambiarra. Nossa. O maluco é doidão. É. Eu ouço isso muito às vezes. Você vai sair do lugar, Vitor. Ih, lá parece que ficou. Ficou não, velho. Já saiu. Que droga, hein? Se eu botar o daqui que tá mais fácil. Isso. Fica aí, quietinho. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Já saiu também. Isso aqui vai ser meio chato de fazer, hein? Fazer uma dobrinha. Daí eu coloco ele ali. Esse aqui tá com toda a pinta de pegar fogo, né? Não, gente. Que loucura. Se bem que ele pegou fogo lá na casa do dono, né? Ei, ei. Qual é? Vamos ver o que sai aqui agora. Nada? Nada. Nadinha, nadinha. Ali não parece que tá encostando, não. Parece que há uma camada de proteção nessa solda. Então fica mais difícil, né? Nada. Bom, assim nós começamos o reparo do drone. Que drone, pô? Isso aqui é um celular. Deixa eu ver se ali continuou. Continuou. É, vamos lá. Vamos ver se ele cheia nesse daqui. O dono disse que ontem pegou fogo lá na casa dele. Mas pediu pra eu olhar. Desliguei meu celular. Caralho! É, agora eu vou ter que ir atrás da bosta da solda mesmo. Fui nessa aí. Bom, agora chegou aquela hora, né? Que todo mundo esperava. Todo mundo ansioso. Pra ver o que a gente conseguiu aqui, né? Vamos nessa. Chegou a hora. Não dá mais pra segurar. Todos apreensivos. Todo mundo muito apreensivo. Vamos lá. Morreu. Morreu. Morreu, morreu, morreu. 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 Como é que chama aquela música? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Será que eu acho? Ih, meu celular. Ah, o celular tem 9% de bateria só? Que loucura. Oh, não. Oh, não. Vamos caçar aqui, ó. Música... Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Caras do caixão. Caras do caixão. Existe. Olha lá, velho. Que porra. Olha lá. Existe mesmo. O fio todo pode ser propagando em tudo agora, velho. Que bosta. O fio todo pode ser propagando em tudo agora, velho. Eu tô fazendo igual os caras aqui, porra. Tá igual. Tá igual. Cara, esse canal não pode ser levado a sério, não, velho. Ele tem um movimento gerente ali, ó. Com o passinho de Michael Jackson. Vamos lá, a gente faz. Não é só vocês que podem, não. Olha lá, olha lá. O passinho de Michael Jackson mesmo. Que eu faço também. Olha lá, olha lá. Olha lá, o cara descer, velho. Olha lá, o cara sério, ó. Eu também vou entrar, ó. Ó, virou samba. Ah, tem tampaninho. Os caras tão fazendo isso mesmo. Tô copiando a coreografia. Morreu. Esse aqui já era. Se fodeu. Foi nessa aí. Só que não, viu, neném. Olha o que vocês deixam. Musca do caixão aqui é o caralho, rapaz. Musca do caixão, meu ovo, ó. Deixa esse troço carregar. Trolei todo mundo, hein, Zé. Só pra eu fazer uma porra do danço de um caixão. Ai, ai, ai. Esse porro me mata. Vou parar pra almoçar. Olha só a minha mesa. Como é que é uma zona, olha. Ô, velho. E tem uma placa escrito bipolar ali, velho. Mas aí. As paradas ligam. Olha lá. Tem um LED vermelho. O meu celular, olha. Que loucura. É uma gambiarra monstrona. Mas sabe o que é isso, velho? Tem gente que critica pra caramba. Mas imagina só se dá ruim. No planeta. Deu merda total. É. Daí morreram os cientistas. Morreu. 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 Não tem ninguém pra quebrar o foguete. Quem que vocês iam estar querendo ficar por perto? Eu posso deixe pilotar o foguete e consertar ele lá em Marte. Certo? É isso aí. Não menosprezem os cientistas. Não usam roupa bonitinha. Não andam alinhados. Não andam arrumados. São completamente loucos. Mas na hora que o pau quebra, é melhor você ter um por perto. Você vai precisar. Vou lhe cair só um moço. Vamos terminar com a música lá dos caras do caixão. É isso, velho? O nome da música, pô. Eu tô copiando a coreografia dos malucos. Eles tão fazendo isso mesmo, porra. Tô copiando os caras ali. Falou, partiu aí, foi nessa.